Duas rodadas sem vencer já estavam deixando o time do Santa Cruz numa situação complicada na Série C. Dentro dos domínios do Arruda, os Corais partiram para a guerra em busca das primeiras posições na tabela. E quem acertou o primeiro alvo do adversário foi Everton Senna. 1 a 0 para o Santa Cruz. Só que o Águia ainda dava sinal de vida. Um minuto depois, bobeira total do setor defensivo tricolor e gol do time de Marabá. Tudo igual no Arruda. Mas o Santa Cruz não se entregou facilmente. Leozinho puxou o contra-ataque, Denis Marques recebeu e tocou para Fabrício Ceará, que girou e não desperdiçou. 2 a 1 para o Santa Cruz. Só que na sequência o Águia deu outro susto. Flamel de fora da área acertou a trave direita de Fred. Fred ainda salvou o que seria o gol de empate do Águia de Marabá. Na cobrança de falta de Mocajuba, Fred fez a defesa. Na segunda etapa do jogo, Maisena deixou a marcação para trás e tocou na medida para Denis Marques marcar o terceiro gol tricolor. 3 a 1 no Arruda. E foi dos pés de Renatinho que surgiu a jogada para o quarto gol do Santa Cruz. O baixinho cruzou para Fabrício Ceará, que escorou para Denis Marques, que tentou de bicicleta, mas foi Leandro Oliveira quem aproveitou e fuzilou as redes do Águia de Marabá. 4 a 1 no Arruda. Na sequência, o meia Leozinho avançou e passou pelo goleiro, enganou o marcador e não perdoou. 5 a 1 para o Santa Cruz. Nessa jogada, Ivonaldo derrubou Luciano Henrique na área. O árbitro marcou o pênalti para os corais. Denis Marques foi para a cobrança e não desperdiçou. 6 a 1 para o time pernambucano.